Ontem você sabe que teve mais um podcast falando sobre a treta dos tourinhos, eu acompanhei e todas as tretas que acontecem por aqui eu estou transferindo para esse podcast, para que não deixam a minha paciência. Enquanto tinha o podcast, o Marinho também gravou aquele discurso, o discurso solene dele. O Arnaldo Jabouro. A carta ao povo, a carta ao povo. A carta aoberta. Ele faz um discurso solene no canal dele do YouTube, naquele estúdio, aquele estúdio é a sede da Chapa Tênis. Então eu vou pegar um pequeno trecho, porque se for inteira... Nossa senhora, é o documentário do Ben Hur. É o discurso do Fidel Castro. Oito horas, vamos juntos minha gente. Então por favor, pode passar o trechinho aí, um corte do Floyd, por gentileza. Mais um podcast e mais uma mentirinha. Ou se preferirem, em verdade, fato alternativo, forçação de barra, fogo amigo, gracinha para a torcida organizada. O meu querido Diego Delari disse que foi chamado na salinha três vezes na vida. Uma pela Paulinha, outra quando estava completamente embriagado pelo Deus tu tinha e a terceira por mim. Acho que o Delari ficou um pouquinho emocionado, como de praxe. Mas ele, pelo jeito, gosta do público. Precisa do público. A ponto de sugerir que falar do meu pai poderia lhe custar o emprego. Pô, Delari, na boa, irmão. Eu sei que a gente precisa da audiência. Mas a audiência não precisa de mentira. Eu já levo porrada o suficiente porque eu assumo posições políticas minoritárias no pânico. Agora, tem programa de auditório contra mim? Se continuar desse jeito, vai precisar de mais um podcast. Um pra falar a verdade e outro pra espalhar. Leviano! Não, não, não falei em relação a vocês. Eu falei em relação ao público médio. Falou o pânico. 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 Pânico é o pânico. Pânico é essa instituição. Você tem que ter orgulho de vestir essa camisa. Exatamente. Me referi como soldado do sultão. O pânico é que nem a fiel para o esporte. Exatamente. O pânico é um poríntico. Aviões. Um bando de loucos. Então, se dá jovem. Então, você respeite a instituição. Mas tem a... Você não disse que é um programa democrático, plural? Esse discurso aí está parecendo o discurso da Chapaternes. Não chega. Não vai do nada ao lugar nenhum. Aqui é um bando de loucos. Mas o meu recado... Nós se zoamos, mas quando vem um dos outros de fora... Eu quero saber o seguinte. Se chegaram a alguma conclusão em relação a isso ou não? Ou vai ficar nesse joguinho? Vai ficar nesse gueri-gueri. Puta gueri-gueri. Puta gueri-gueri. Os caras enrolam pra caderno. Pra fechar aqui. Ontem eu achei que ia passar. É uma fuleiragem. Até usando a palavra de mim, é uma viadagem. Então, chega dessa bagaça. Não, não. Eu quero contribuir aqui. Não, você começou agora. Vamos para a semana que vem. Resolver essa história de acordo com o peneplácito do público. E acabou. Ô, topeteira, posso falar um negócio pra você? Um bagulho pra você representando o Diego Delari. Você já tá na derrota. Porque você tá falando, ah, o público, ah, já perdi. Eu já perdi, pô. Lógico. Como já perdeu? Você não estava confiante que a sua imitação era muito melhor? E ainda assim, garanto. Mas, como eu disse no... Tô pra ver ontem. A votação popular é populismo, na minha opinião. Que votação? É o povo que decide. Você quer o quê? Você é imitador agora? Mas, meu amigo, eu estou assumindo a posição política minoritária que contaminou minha atuação. É o Amoedo. O Amoedo. É o Amoedo do Torinho. Nem o Chororózinho lá que vem aqui. É o Amoedo Turbante. O Chororózinho, como chama? Eu me limito a dizer o seguinte. Que rir por último, rir melhor. Como chama o Chororózinho? Que rir por último, rir melhor. Chitãozinho Chororó lá. Vamos ao povo. Comendo então com a volcã. Muito bem. Como é que vai aqui? Dê aí, que é essa carinha que você tá fazendo. O cara tá numa máscara, Emílio. O Deloitte tá puto. Tá impossível. Eu vi ontem ele querendo pintar o cabelo de loiro. Tá tratando todo mundo mal. Meu querido Diego. Tá mascarado? Uma pessoa pedindo pra ele dar licença e ele falou, é, pessoal que quer tirar foto comigo. É mesmo? Eu quero encerrar essas briguinhas aqui. Isso é lá do Mais Um Podcast. Eu tô com Marinho, então. Vamos lá, vocês. O Mordado tá comigo aqui. Às seis da tarde aqui nas redes sociais, aqui da Jovem Pan. Até o Alba falou que tá mascarado. Essa é a versão madura do Pânico. Cadê os números? Se você me permitir, eu queria um trechinho do seu tourinho que ontem passou. E eu queria fazer uma pequena crítica. Tá bom. Vamos lá. Tem lá. É só... Vamos lá. Não tem problema. Só o Bert. Tem aí? Eu pedi pro Delari passar. Tinha que pôr no roteiro? Agora ferrou. Eu acordei sempre até amanhã. Pegar a fita lá embaixo na Blockbuster. Você vai ver. Bota logo, Verne. Quer pular do cavalo? Essas informações é só comigo. Eu sou Pablo e vai Marinho. Depois do sucesso Croquete de Ouro, eu criei o curso para a sua empregada fazer o Croquete de Ouro. Nele eu vou ensinar como não perder a sua empregada para o presidente, para que você não precise pular do cavalo e ter a sua empregada roubada. É a sua chance de aprender como não ficar rancoroso da mesma forma que as principais figuras que ficaram aqui nos bastidores da política. Eu estava acompanhando e tinha uma pessoa fora de questão, que não é uma pessoa que está participando, como a nossa audiência está muito, um vota contra o outro. Não é emoção, é racional. Não é emoção, racional. Uma pessoa saiu e falou assim, era o Silvio Santos que saiu aqui. Mas olha, vai, Torinho. Olha só, mas vai, Torinho. Vai, Torinho. Tá certo. Vai, Torinho. A pessoa falou assim, não foi. O Silvio Santos. Quem é o Silvio Santos que esse gordo tá fazendo? Aí eu já me preocupei. Pois não. Porque Marinho, você vê que você tem chance. Você viu? Tem, tem chance. Ainda tem no Brasil, 500 dias. Então é isso aí. Tá boa. Muito bem. Tá acompanhando Torinho de Ouro? Tô acompanhando. Ontem eu assisti. Quem que você tá torcendo, Caliliano? Pra quem você tá torcendo? Eu não posso dar. Pra mim, lógico. Claro que pode. Lógico que pode. Eu tenho que avaliar. Eu tenho que avaliar melhor. Porque senão serei tendenciosa. Já teve 500 dias pra avaliar. Porque eu não vi a do Marinho e não vi a do Alba. Eu só vi a do Morgado. Você falou que não ficou tão boa. A do Morgado não ficou. Ficou o Silvio Santos. Caprichou tanto igual o Gilberto Marro. Vai, Torinho. Mas foi o primeiro, né? Deixa eu te falar. Você vai fazer outra? Se quiser, eu faço outra sim. É bom. Vou fazer então. Pega a referência. Porque já tá aprimorada já. Vê o que o Alba vai fazer. Porque aquela minha referência... Aí todo mundo vai ter que ter a segunda chance. Vamos lá. Aquela minha referência lá... Segunda dose. É a primeira. Porque naquela referência era do comercial do curso dele. Ele não dava a desafinada do vai, Torinho, né? Então se você quiser a gente grava de novo. Aí o Marinho foi lá e... Porque a grande realidade... A grande realidade... Qual que é? Qual que é a realidade? O fato é... O fato é... A bigorna da realidade. A bigorna da realidade. Não deixa eu falar, pô. Não deixa eu falar. Que o primeiro que fez a imitação foi o Rogério Morgaz. Exatamente. Inclusive, textos de Rogério Morgaz. Em público. Não. Em público. Claro que... Em público. Obrigado, Samy. É em público. Porque lá na casa dele o Marinho já tava fazendo três anos. Ele fazia o Toninho. O Bolsonaro nem existia. Ele já imitava. Essa que é a briga. Essa que é a briga. E o outro é essa. Porque ele fez o primeiro, o Marinho falou... É, mas eu que fiz primeiro. Tem que avaliar. Tem que avaliar. Você tem razão. Tem que ter uma CPI. Porque o Alba viu as duas. O que vale é a do Marinho. Ele fez um blend. Eu não vi a do Marinho. O que vale é em público. Juro por Deus. Não vi a do Marinho, não. Não viu? Não vi. Eu vi lá no... É que nem o irmão mais novo. Fica mais esperto. Ganha mais presente. É, complicado. E você, Emílio? Você tem a sua torcida? Eu não posso falar. Torcida pra acabar essa porra. O Alba. Agora é o seguinte. Eu não posso falar. Agora é o do personal. Ele é partida. Tá com inveja. Agora é o seguinte. Eu vou dizer uma coisa pra você. Olha lá. Tem um dos três. Você não tem muita simpatia. Não tem simpatia nenhuma. Só um. Vai, Torinho. Entendeu? Mas eu não vou falar. E o outro é fraco tecnicamente. Então, sobrou que pode. Mas não pode falar aqui. E você? Ele disse que ama o Morgado no público. E você? Vai lá, cara. Que bom. Graças a Deus. Vai lá. Não, tem um que não vota. O outro é personal. Vai. Tem um que você não vota. Mas eu queria... A eleição. A eleição tem um que eu não voto de jeito nenhum. É isso. E hoje tem o Torinho. O Torinho do Marinho. Não, peraí. Tem o Torinho aí. Isso é uma sacanagem. Como assim? Por quê, pô? Você quer ir? Eu não quero mais dar sequência a essa polêmica toda. Já tá resolvido. Vamos. Nem põe no ar. Nem põe no ar. Não mandei puxar polêmica. O que vai rolar? Eu não vou presenciar a divulgação tão esperada do meu Torinho. É, mas calma aí. Seis da roça. Você assiste da tua casa. Seis da casa. O cara pode ver de casa. Se não conseguir ver amanhã, fica no ar. Hoje... Não, não faz isso, não. Isso é sacanagem. É hoje. Hoje, às dezoito... Vai passar o do Marinho. Mesmo quem não vai comer a casa, há de concordar. Eu concordo com... Você não vai comer a cara. Eu não posso falar, peraí. Eu não posso estar presente. Eu concordo com o Marinho. Tinha separado o terno. Hoje, às dezoito horas, mais um podcast. Um momento muito aguardado da audiência, que é a imitação do Pablo Spire, do nosso querido Marinho. Vai passar. Vai passar. Hoje vão dar um enrolêncio. E ainda falta o do Alba. Então tem. Tem o do... Ninguém me avisa. Do Gordão. Tem o do Gordão, que é o primeiro. Primeiro. O primeiro arquiteto. Tem o do Marinho agora. Então, hoje, às dezoito horas. Hoje vocês vão passar. Mas como é que os caras não avisam, meu Deus do céu? Porque... Estão falando o mês inteiro. Está bonitão. Vai passar o mês inteiro. Vai passar uma homenagem. Vou dar um mês agora. Eu não entendi. Eu queria estar lá para ver, pô. Eu também, pô. Vai ver de casa. Vai, né? Grava. Tá certo, pô. Dezoito horas. Você pode ir lá. Ah, eu entendi o que ele falou. Ele gostaria de estar no programa? Está lá, pô. Custa ele. Então vai, pô. Eu não posso, cara. Cheio de coisa para fazer, pô. O que você tem hoje? Eu tenho a live às dezenove horas, inclusive. Então perdeu. É aqui dos políticos. Perdeu o mendigato. O mendigato. Não, isso é... Isso é... Muito bem. Mas não me surpreende. Nessa altura não me surpreende, mano. Mas por que? Você não quer que passe? É sacanagem, pô. Então avisa, pô. Tá proibindo, censurando. Autoriza Marinho. Se avisar. Não, pô. Mete bronca. É o Delari. Sacanagem, eu vou esperar. Quantos dias? Quase 70 dias para ver essa desgraça. E os caras vão fazer sem a minha presença. Aí é brincadeira. Vai lá, pô. Eu não tenho como. Vai lá. Entra para o Skype. Desmarca. Eu tenho a live às dezenove. Desmarca a live. Vamos falar? Eu deixaria passar. Vocês sabem que as informações sobre como perder peso e monopolizar a imitação é só comigo. Eu sou o Pablo. E vai, ex-gordinho. Vai, ex-gordinho. E depois do sucesso do gado de ouro, eu criei o curso ex-gordinho perolito de ouro. E nele eu vou ensinar como perder peso parando de comer gente de uma vez por todas. Aprenda como mandar chavecos furados nos comentários do Instagram. De belas jornalistas. Você que antes gostava dos PMIs. Pizza, macaroni e ice cream. E agora você está liberto para chavecar direitinho. Então vai, ex-gordinho. Vai, ex-gordinho. Essa é a sua chance de aprender a mandar vinhetinhas tentadoras para as garotas. Você tenta e tenta. Segue tentando, mas não pega absolutamente ninguém. Então perca peso, perca amigos, mas nunca perca a imitação. Então vai, gordinho. Por mim pode fazer, você já rouba o meu bordão. Acessem o meu curso e baixem mais de 100 quilos e 10 mil calorias. A primeira aula é grátis. Depois a gente cobra com vale-refeição. E almoço na disso. Então cuidado, alavancado. Fora o ursinho. Oi, vai, ex-gordinho. Vai, ex-gordinho. Obrigado, obrigado. Você assistiu? Assistiu o quê? O Marinho. Assisti. Já tinha assistido antes. Eu assisti. Eu já tinha visto antes. Ah, você foi ver antes. Eu fui ver na edição. Na calada. Hã? Na calada da noite. Surpreendeu? Olha que surpresa, viu? você não achou não faz essa carinha o meu é muito melhor mas ficou muito bom eu achei mesmo mas é muito bom qual que é melhor pra você a minha é óbvio Marinho 30 segundos para réplica o Bolsonaro eu achei ele melhor mas meu tourinho é muito mais foda mas agora vamos cá entre nós Marinho é bom imitador Marinho falou tem esse esquema do roteiro não vai entrar roteiro não entra só pra dizer que eu que escrevi eu tava lá de toalha pergando o cabelo e ouvindo essa mentirada a luz do dia eu paria não falei nada deixei a toalha no chão, botei a mão no telefone pra não deixar essa porra sem contraponto lógico que eu participei não tem direito de resposta pizza, macaroni e ice cream eu botei muito bem eu não botei cuidado alavancado calma, calma calma Marinho olha o senhor eu sei eu estou ligado muito bem deixa eu fazer uma pergunta pra vocês vocês estão nesse universo estão lá fazendo teatro e tem a reação do público também vocês acham que se você conhece uma pessoa pela internet troca mensagem com ela há uma possibilidade de dar mais certo do que o cara que se encontra normal? oi, não sei tempo 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 é muito difícil sei lá então você está fora por exemplo por exemplo saiu da entrevista por exemplo eu conheço uma pessoa eu conheço uma pessoa normal que é você me apresenta alguém numa praça de alimentação você me apresentou isso aqui é o isso é a Rose é a Rose olha a longo prazo eu acho que dá mais certo quando o primeiro encontro é pessoalmente você acha que pessoalmente dá mais certo acho a longo prazo acho que ali no virtual pode ser uma coisa que dê certo funcionou numa noite pronto, acabou tem sentido porque tem muito recurso na rede social para colocar um filtro você é uma pessoa é, porque aí você conhece ali na foto eu estou falando relacionamento bonito estou falando putaria casadinho de Jesus vocês estão falando putaria estou falando relacionamento bonito vou falar de amor vou falar de amor vocês estão falando de amor não, então não, dá um picote picote é acompanhantes.com não tem isso não é acompanhantes.com acompanhantes.com se paga duas horas você vai embora deixa eu fazer 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 hoje em dia tem muita gente que se conheceu no aplicativo os relacionamentos estão dando super certo acho que é uma questão de se adaptar mesmo e aproveitar da melhor forma possível as ferramentas que tem eu já pergunto aqui é mais sexual mesmo é eu já perguntei para fazer mas vocês usaram desculpa perguntar para eu ficar na sua essa mesa essa mesa essa mesa peraí mesa 7 peraí mesa 7 peraí é só por aí vocês usaram não liga não Priscila você usou o aplicativo algum mês na sua vida ou para a peça só para fazer um teste ou não usaram o aplicativo você nunca usou nunca mandou um salame amigo sei lá as pessoas não conseguem se dedicar para fazer valer e perpetuar um relacionamento mesmo e consolidar um relacionamento mesmo que não seja só carnal ou alguma coisa virar uma grande amizade mas as pessoas meio que vão abrindo o mundo das coisas eu não sei se é porque tudo é muito rápido hoje em dia tudo é rápido você liga a TV desliga a TV no canal você fala com o Japão não fala não sei o que e aí dá o primeiro problema você fala ok desliga aqui liga aqui eu acho o inferno morgadão você fica viciado no negócio Marinho quer fazer pergunta o morgado faz por mim o morgado faz tudo por mim pega pilha você conhece humoristas que pegam pilha vai lá mesa 7 vamos lembrar do programa de sexta vai lá perguntas da mesa 7 vou fazer pergunta para vocês vocês que mexem com o Moro vocês acham que o Moro vale tudo aí vale tudo no Moro é o que? é o seu Moro o Moro vale tudo no Moro qualquer coisa eles acham que sim ou o Morista pega pilha aí o Moro vale tudo no Moro no Moro vocês vale pega pilha também vale é Reginaldo Careca nosso Vin Diesel do Vin Diesel brasileiro bonitão então é o seguinte amanhã ao meio dia o que vocês acharam do programa? achei bom o programa leve gostoso gostoso sem brigas sem brigas tem alguma reclamação? o tesouro está triste o Delari não gostou da falta o que tesouro? é o Kiko ele está falando que ele é mimado ele chama a mamãe mamãe piada do cara você é bem piadista eu estou aqui para mostrar serviço fazer o meu trabalhar tem dois caras querendo fazer isso por mim ficou bravinho jogou a caneta quando você não deixou ele vai fazer assim é ficou bravinho é que os caras imitam ele deixa eu falar aí deixa eu falar aí deixa eu falar aí deixa eu fazer a pergunta eu e o Morgado a gente vai brigar pelo melhor marinho não, eu quero brigar por nada não eu só quero fazer humorismo do mal e encher show peraí pô eu sou apenas um escravo do humor deixa eu falar puta clima ruim que vocês terminam o programa é ruim hein Morgado você não sabe como é no elevador Morgado você está fazendo essa carinha de quem não está ligando mas você tomou uma jantada do burino foi mesmo jantada assista o cara mais um podcast jantada a interpretação de André Marinho genial para o tourinho de ouro está ótimo está muito bom mas eu estou aqui para contribuir nas perguntas complicadas vai reclamar também tem que reclamar com o Zucre que fez sete perguntas tem que reclamar com o Zucre que são os humoristas falei a Gabriela uma vez, duas vezes, três vezes ok é que a pergunta é muito longa você cuida do seu que eu cuido do meu eu fiz a última pergunta que rendeu o cara ele dá boletim para a pergunta dele nota seis no bloco oito quando eu vim eu vim bem ele vem com a pergunta ele traz um celular quando eu olho ele está lá no celular e fala puta agora vai ser meia hora as perguntas quando você disse isso aí ele fala a bigorna da realidade aí ele fala fato é que aí ele faz a pergunta fica feliz tem placado com os gordões recentemente qual o gordão qual que você fala a bigorna da realidade pergunta nota sete você que está falando é que você deixou falar o fato é a bigorna da realidade aí tem outro vocês vão querer ficar brigando ele que fica bravo a gente podia terminar na pau eu estou aqui fazendo está parecendo aquele cãozinho do tique bigarista o Mutlin é o Mutlin é o Mook como é Mutlin é o Mutlin do pânico você jantou ele jantou jantou Marinho parabéns ele sentiu o golpe eu estou triste só troca a piada amanhã 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 não é humor amanhã é fagulinha é que ele pega a filha amanhã amanhã a gente está de volta eu sou um pau mandado que mandar fazer os acrox então você é um cara inteligente sabe como chama isso herói de pantufas mas é muito bom é uma bosta ser um herói de pantufas a emoção dele é colocar um roupão e trocar o Netflix pois não fica no Netflix mas é esse filme é ruim é o mesmo filme esse filme é ruim claro vamos ver a série não vem não gordão Zé Vinhetinha mesa sete descoberto descoberto ele está nessa agora você caiu já você já caiu já aí ele fica ele fica um minuto e dezoito Emílio caiu 3 vezes 3 não corte se consagra por via própria deixa eu te falar o xiliquento se consagra sozinho não precisa do junto para se consagrar virou figurinha ontem o xiliquento competição lá do vai torino todo mundo isso a gente achou que a gente não ia comentar é como uma honra gigantesca vai ter prêmio não vai ter prêmio mas a gente vai falar mais um podcast amanhã aliás quinta-feira é amanhã né quinta-feira amanhã vai ser o torino do Alba já foi do Morgado e já foi do Marinho já foi e é uma honra o Morgado me imitou foi uma honra o Marinho me imitou foi fraco Marinho foi melhor você falou pra gente o importante o importante é o que o Pablo gosta mais do meu isso que pra mim importa obrigado foi o que ele disse torcendo pelo Morgado toma trouxa mais mais deixa eu te falar torcer não adianta não importa ela não vai torir torce lá bonitão a França está torcendo quem ganhar ou perder não importa é igual aquele programa lá da Globo lá o fama o vencedor não importa quem faz sucesso são os que vem na beirada vídeo de Tiaguinho obrigado quando o Morgado inventou essa eu dei um touro de ouro não foi ele foi sim não foi ele era lá calma que você não sabe você sabe e tem a questão você sabe de quem começou imitar fora do ar ah é verdade quem começou foi o Marinho e o Silvio Santos também quem começou foi o Marinho com 3 anos de idade o Pardini o Pardini fez o primeiro no ar o primeiro Silvio Santos no ar quem que trouxe a imitação o Marinho já fazia cada um tem uma versão eu fiquei sabendo pelo Morgado eu fiquei sabendo pelo Morgado lógico mas o palhafatoso tem que mostrar serviço buscar aquelas coisas quem come quieto eu não roubo imitação só isso quem come quieto come duas vezes a grande realidade é a seguinte teve o Torinho deu a treta certo falamos vamos fazer o melhor Torinho isso o Morgado foi e fez o Torinho fiz depois no mais um podcast que é 6 da tarde que amanhã vai ter o terceiro que é aqui nas plataformas da Jovem Pan foi o Marinho Marinho jantou 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 muito geral geral a minha opinião pouco interessa não sua opinião conta sim não conta geral geral falou o Marinho jantou o Morgado mas as vezes as pessoas podem ter esquecido fazia tanto tempo tem que passar o Morgado de novo a gente passa não eu vou fazer a versão 2.0 meu amigo o Pablo está passando em todo intervalo quase dois meses o Marinho aceita o cara está torcendo para mim ele gosta do meu eu tenho eu tenho algumas explicações para isso que eu vou revelar no mais um podcast essa predireção é amanhã 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 é 6 da tarde eu não vou perder agora é o seguinte o Alba entrou na jogada quietinho a terceira vez e é isso que eu falo quando o Morgado começou eu dei para ele um touro de ouro verdadeiro quando eu soube que o Marinho ia ter uma competição eu dei um touro de ouro verdadeiro ele já é touro e hoje eu trouxe para dar para o Alba um touro de ouro verdadeiro sensacional isso aqui é sensacional olha só é de ouro mesmo olha só é de ouro é o touro de ouro derrete e vende aqui ó olha que bonito ele é vai tourinho vai tourinho vai tourinho vai tourinho vai tourinho vai tourinho aí Alba para você obrigado aí você tem quando você gritar vai tourinho você tem que passar a mão na cabecinha dele no saco vai tourinho eu fiz isso aí vai tourinho mas esse estúdio aqui está aquecido tá porque fogueira das vaidades diga lá ontem nós tivemos a terceira via na disputa dos tourinhos ontem entrou a imitação do Albetta do mais um podcast o tourinho da chapa tênis não é isso exatamente terceira via isso e eu eu não sou um cara de botar pilha não nem quero me meter nessas tretas internas se não começa a me chamar disquerinho tal e coisa não é isso eu sei que o nosso querido morgado foi jantado mais uma vez é uma alegria do Marinho impressionante olha a face como muda meu amigo olha sexta-feira melhor do Marinho agora eu não vou me meter nessas tretas não não vou me meter não vale a pena não não Paulinho Pitaco esse programa é voltado para um público mais qualificado verdade audiência esse é o nosso objetivo as pesquisas nos mostram isso eu vi o programa está mais qualificado um programa mais elegante eu diria isso isso então eu vou deixar isso para que se desenrole no mais um podcast certo e a votação está aberta pelo menos pode ser isso isso a votação está aberta quem quiser votar para escolher o melhor Torinho pode votar no Instagram no mais um podcast eu já tenho a informação que você você contratou um call center isso tipo do Big Brother da Farence call center é o que? a turma para votar é engajar tem dinheiro sabe o que ele fez Emílio pegou o fã de clube da Julia B é telegram quem sabe lá na frente quem sabe fazer um efeito manada no final eu sei que tem um que foi jantado tem uma disputa mas tem um o público já deve saber quem você acha a cena é muito difícil porque é um cara novo e aí tem sempre essa história de mostrar para o cara que chega novo você assistiu eu fiquei atento nessas imitações você assistiu eu assisti mas é o que é muito a responsabilidade é muito alta para um cara novo ver quem que ele pode esse é meu imitador oficial o Senna imita o Torinho imita o Torinho vai Torinho vai Torinho é o melhor você se lembra você se lembra que você estava inseguro em relação estava triste em relação a votação ué do Torinho do Torinho permanece ué tem que sempre trabalhar com o pior você achou que as pessoas seriam parciais isso por isso por isso Marinho veja bem que isso sirva de exemplo por isso que eu respeito o povo a voz do povo é isso é verdade o povo não é bobo não é bobo abaixo a rede globo porque mesmo você mesmo você achando que ninguém gosta de você isso é verdade você está em outro patamar em imitação e de verdade cara que impressionante a performance e o povo mesmo você tendo essa arrogância esse jeito aristocrático baixou a cabeça esse jeito aristocrático de ser nada disso sim muito formal esse discurso rebuscado inóspito excelente ser mais bonito mais rico que todos nós o jaquetão de couro o jaquetão de couro o jaquetão do Schwarzenegger mesmo mesmo você pedindo couvert sim isso o ver nadir ele pede o ver nadir isso é mentira isso é mentira será você pode trazer um croque venciê fala como assim não tem um limão muzzarela eu pedi a muzzarela de búfala no tomate isso é verdade marinho uma borrata marinho isso eu aprendi ao longo da minha profissão respeitar o povo e respeitar a audiência continua a votação do tourinho já temos a parcial dede daqui a pouquinho me parece me parece o que que como é que quem está em primeiro vocês vão falar ou vai ser um negócio só do mais um dá parcial parcial dá parcial você vê agora você vai ter que se desculpar com o povo é o povo está te abraçando tentou politizar tentou politizar o Alba está liderando você tentou politizar você tentou politizar parabéns pela vitória não olha lá está vendo como ele é vai ganhar quem o povo escolher é isso aí e não vai ter frescura de urna não vai ter rebota o que tiver lá é isso aí se bem que se bem que há uma denúncia que o Marinho que o senhor André Marinho contratou um call center além do fã clube da irmã um call center para votar para ele então eu não vou eu não vou entrar no senhor o dadaco irmãos Weintraub vai jogar para baixo no porão do Olavo de Carvalho caiu 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 derrubado lógico que derruba site ruim que você arrumou também então entra lá como é que é o site peraí gente aqui é uma confusão a plataforma foi boa até a escolha até pela questão de um e-mail só por eleitor peraí você não pode entrar não se empolga muito aí o color ok ele quer apresentar o programa você vai votar agora vai escolher tem lá os vídeos dos três tourinhos é o Rogério Morgado é o André Marinho e é o Alba que é a terceira via terceira via segundo informações que eu tive um já está descartado então nós temos dois é sério nós temos dois disputando palmo a palmo temos dois um já foi limado limado não pagou nem pra ser é mesmo ó eu não vou falar quem é é sério ó é é sério ó ó ainda tem o Delany me mandou então é o seguinte você vai votar agora você vai votar peraí que nós vamos falar agora já com o nosso convidado o Cris Pereira bordão isso aqui de volta com as vinhetinhas mas faltou na sexta-feira coincidentemente um dia depois que saiu a imitação do Albetta do Torinho que coisa hein foi a estreia da terceira via terceira via e nós como é que está a votação Dede a parcial da telecina como é que está a parcial um por cento é a diferença do primeiro eu vou dar eu não posso evidentemente interferir lá vem eu não vou interferir eu posso dizer quem está fora do paré mas sério vamos vir nesse jogo eu vou começar a divulgar agora então não, não peraí não, você não tem só eu do Delany só dá pra mim meu a diferença a diferença é de cinco votos quantos votos temos? temos dez mil votos dez mil votos a diferença pra você ter uma ideia quanta a diferença? então vote lá um por cento a diferença mas está pau a pau pau a pau entre os três ou o primeiro e o segundo? entre o primeiro e o segundo o terceiro triste o terceiro o terceiro está lá embaixo não, mas não vamos falar não vamos falar quem é não falaremos muito bem Bolsonaro do Cercadinho manifestações é isso aí é isso Bolsonaro olha só Bolsonaro do Cercadinho é isso meu contemporâneo de Academia Militar das Agulhas Negras olha só minha família não está envolvida em corrupção e falam que eu sou ditador mas todo mundo pode se manifestar se eu quisesse dispersar a manifestação deles era só tacar a carteira de trabalho ali no meio que os comunistas iam sair correndo que nem ratos rumo a boeira tá certo? com muito mais medo do que a covid tá certo? texto ruim muito bem boa interpretação tá sem gás testei o meu melhor aí tá certo? ninguém riu nem moveu a mínima os humoristas estão competindo o melhor é o bordão mas o Torinho continue votando mais um PDC quem que é o primeiro PDC tudo que o pai embrilhou pro Morgado cagou pra mim aqui vai reclamar do texto é só você escrever seu próprio texto tem uma cota de genialidade por dia eu entendo pai que isso nossa desmerecendo o roteirista ele também fala muito esse tal de pai também o que que ele falou? o parla patão o parla patão ele falou de você no podcast? fala muito o pai você guarda mágoas ele se emociona imagina a lista dos caras que ele não gosta tem não tem nada disso Alex o pai tamo junto então vai lá escreve seu próprio texto ou tá junto ou o que vem é só você escrever seu próprio texto tá bom o que vem volta se você tiver competência pra escrever seu texto não precisa do meu não é minha função não é tudo bem prazer estar aqui o pai é o excelente essa é a sua função brincando com a imitação é hoje quem teremos hoje no programa continua a votação mudou agora né mudou o jogo mudou o jogo inverteu o jogo mudou tá entre dois vai ter que ter ser quem tá mal quem tá mal é o tá tá mal já tá descartado é mesmo tem dois ali tem dois como o público disputando cabeça a cabeça é quem não veio hoje é injusto é o seguinte você vota você vota no mais um pdc é arroba é instagram é instagram mais um pdc o link tá na bio e dá o voto lá o link tá na bio isso sem polemizar voto aberto aqui em quem que a senhorita votou para o melhor torinho eu vou eu primeiro era time marinho porque foi ele que começou essa briga maravilhosa depois que eu assisti os torinhos sou time gordão e não abro obrigado estamos juntos gordão o gordão prometeu um minigame então é é o que eu posso dar um game eu posso dizer que nessa disputa gordão é a moeda tá fora gordão é a moeda mas ele é o primeiro é uma sacanagem ele é o primeiro primeiro arquiteto questionável bem questionável esse argumento é por que por que é questionável você pegou porque ele me estava em casa você me estava no banheiro em casa olá marinho satisfação está fora com vocês satisfação toda minha tá certo agradecer o hashtag o apoio e é isso aí só confirmando então voto ainda encampando a nossa causa rumo à vitória é isso não tamo junto como eu falei pro pessoal a planilitação tá melhor mas o texto do Alba tá impressionante é lógico ele tem dois alvos pra atacar exatamente mas essa que é a pega mas se fosse um só também é ficar tranquilo o texto dele tá impecável é o melhor de todos mas a imitação é a tua obrigado mestre estamos juntos maravilhosos escrachados exagerados é isso aí vai querer subestimar meu texto também tá querendo escrachar o roteirista vamos de próximo aqui quem quer revelar o voto aí vai quem quer revelar o voto o meu eu fiz o meu só pra dizer o meu eu fiz o Delay eu acho que o mais prejudicado falando agora a minha humilde opinião do coração olhando 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 na perspectiva a coisa de fora eu acho que o mais prejudicado foi o Morgado eu também com certeza porque o Morgado eu só fiz pra entreter as pessoas não fiz pra disputar em nada então eu coloco aqui eu coloco aqui a minha homenagem a você obrigado amigo é faz meio que isso não fez pra disputa não eu fiz só pra o Morgado ele fez então é isso que eu tô falando apenas um escravo do Morgado é o Gordão é isso que eu tô falando ele não sabia que ia ter a competição ele não sabia que ia ter a competição que o Morgado ia chegar e falar tesouro é o Kiko que chama mamãe babai ele fez o meu turninho não deixou eu fazer o turninho babai aí teve a briga aí todo mundo se preparou e já foi pra batalha entendeu então isso e o Marinho se preparou esse argumento é patético é patético? não é patético esquizofrênico que patético esse argumento não se sustenta só uma pergunta uma pergunta honesta não se sustenta um petelé você usou de referência a imitação de Rogério Morgado evidentemente que não não? então por que você vem me perguntar faz aí pra eu ver aí faz aí pra eu ver como tá agora o cara vai inventar aos 50 do segundo tempo ele vem inventar uma história ah pelo amor de Deus quero saber como é que estão os shows do Gordão o Gordão tá na lanterinha da disputa dos Sourinhos mas não tá não você está equivocado depois que você falou o nome dele deu uma subida mudou Delari tá quase um empate técnico um homem que lota shows não quer ganhar tem problema não mudou não vou falar sério agora se vocês me permitirem é melhor claro tem piada eu vou agora ele tá impossível o que que foi? ele pede piada eu sempre pergunto tem piada é se você pergunta tem piada eu vou perguntar se tem notícia boa também começar a perguntar também começar a perguntar também Silvio pegou mal Silvio não gostou é só que você tomou você tomou a vacina não veio que nem pra cima da gente caramba tá pau a pau a disputa tá igual o Dória e o Leite tá piadinha entendi piadinha piada 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 meu subiu 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 bem é o Zé Pelin o cara emagreceu pra caramba Zé Pelin não eu não posso falar o bolo fofo eu não posso falar não não faz graças é eu que faço isso é gordofobia não pode é só um toquezinho que eu dou pra audiência tá dá pra entender quem seria deixa vamos virar vai virar o jogo vamos virar vamos falar depois vamos falar que a gente é isso deixa eu falar pra vocês tá muito disputado que coisa hein tá muito disputado eu digo pra vocês são décimos são décimos hoje vai ter lá no mais um podcast seis da tarde seis da tarde agora no Globo Repórter no Gordo Repórter pergunta que não quer calar feita Sérgio Moro estava suando? muito estava nervoso? também talco na virilha talco na virilha põe na tela agora o Gordo Repórter de hoje você não sabe o que eu encontrei aqui ele quis conversar com a gente estou aqui com o Sérgio Moro e eu tenho que fazer essa pergunta que todo mundo está fazendo Moro quem faz o melhor tourinho? poxa eu vou pedir desculpa pro Paulo Marinho mas é você Morgado desculpa aí Marinho gosto muito de você mas essa imitação do tourinho é insuperável tá vendo? se o Moro falou meu amigo está falado vai tourinho vai tourinho maravilhoso sensacional e ele mostrou o voto e ele mostrou o voto dele voto aberto voto em prédio eu achei uma porcaria eu achei uma merda esquece meu pai mano o que seu pai ele confundiu com você eu não acredito que você não fez a pergunta ele até perguntou qual que é o nome mesmo do outro que me imita eu falei é André Marinho ele mandou um Paulo Marinho eu nunca fiquei tão decepcionado eu também tem oportunidade toma banho 30 anos de programa vai tomar banho aqui é pânico rapaz a gente quebra toda a expectativa eu imagino que você falou não Moro eu vou fazer uma brincadeirinha não vou te perguntar a gente queria saber não, não, não eu perguntei depois e ele o que ele falou fora do ar eu perguntei depois fora do ar não, não mais um PDC você vai votar hoje tem o velho Vamp jogador de videogame o que ele joga? ele joga CS joga PUBG joga vários jogos é um programa dual porra aí caceta porra aí você me leva muita bola é Twitch eu sei eu sei mas eu cheguei e joga mas leva no em Alvin Geek é igual aquele menino lá você vai jogar rugby você vai jogar rugby pera aí desculpa não escraxa não diminui fez uma pergunta de bosta eu estou diminuindo anticlimax deixa eu falar sério a atração máxima desse programa é o desafio do Torinho que a gente vai falar hoje você está diminuindo quanto tempo depois? 500 dias depois você pode me mandar aqui a parcial a parcial a parcial bateu o recorde hoje é o último dia de votação do Torinho estava bem empatadinho não sei se você rouba isso também não tem impresso né? é só o como é o esquema? vote lá mais um PDC no arroba mais um PDC isso a link na bio quem deu a volta foi ele quem? não pode falar porque senão a gente pode colocar a torcida contra mas quem era o mais acreditado está quase em primeiro era o Azarão? segundo informações ah é? é isso aí o Azarão? é esse cara não ia agora ele está parece que pode ser o vencedor posso dar uma dica? pode é? é sério porque ele ficava pedindo no show o gente vota na hora tem meia tem meia mas se ele ganhar é muito injusto não é não não é não o cara foi o primeiro não é não esbravador da imitação o que é isso aí? é o vídeo é o vídeo o vídeozinho olha lá o teaser o teaser não o teaser beleza como é que está? está aqui comigo? deixa eu ver acabou de chegar aqui a parcial gente eu não posso dar né? eu não posso dar mas eu digo o seguinte o primeiro lugar o primeiro lugar está com 37% o segundo lugar está com 31% e o terceiro lugar está com ele já ganhou já levou já levou 37.6% 31% e 31,5% ah então já sei triste hein? com 18 mil 18 mil votos ó 18.635 respostas qual é o melhor tourinho? tem prêmio hein? tem prêmio que horas fecha a votação? a votação fecha vai votando muito bem break vai votando na hora que tiver tem que dar um horário não é o Big Brother lógico que é está todo mundo esperando as votações encerradas tem muita importância não mas quando você fala que vai fechar o pessoal vai e vota se achar hoje hoje vai decidir hoje vai decidir de hoje não passa cria uma pompa e uma circunstância pra nós aí pô do que? quase 500 dias nessa bagaça 500 dias cria uma pompa tá falando que você tá vendendo mal afinal do tourinho cadê o vendedor da TV Map? então vamos já aí já tenho aqui o papel tem VT? tem VT então por gentileza vamos assistir porque chegamos no momento muito importante desse programa pode rodar por favor tourinho é muita honra ter os três melhores imitadores do Brasil tentando buscar esse troféu imitação do Marinho finalmente está no ar você não é absolutamente ninguém o Marinho jantou o nosso querido bordão eu acho que tem várias tretas embutidas no mesmo lugar você quer o mal? não, não quero o mal fico feliz em ajudar a consagrar o talento do Rogério Montel o Albeta vai entrar na disputa existirá a terceira via eu não fico nervoso porque primeiro me garanto estamos chegando ao fim desse capítulo aí eterno do tourinho de ouro eu sou Pablo então vai ex-gordinho a resposta eu sou Pablo está caindo tudo aqui hoje eu vou pedir desculpa para o Paulo Marinho mas é você Margado estou aqui para dizer que eu assisti todos e vocês estão de nada porque estão todos ruins o menos pior é o Alba meu irmão André além de ser o melhor irmão do mundo também é mega hiper muito talentoso o público vai decidir minha gente vai entrar vai colocar o seu e-mail vai selecionar o seu autorinho favorito e vai confirmar seu voto que está ali embaixo para que uma coisa dessas fala para mim eu acho que o brasileiro não está preparado depende de quem seja é estranho acho que eu entendo da parte de seria isso? eu acho que é isso ai cabralito o Morgado me mentou foi uma honra o Marinho me mentou foi fraco o Marinho foi melhor vê nas duas a do Marinho é melhor vê nas três o Abanjo se continuar desse jeito vai precisar de mais um podcast um para falar a verdade e outro para espalhar fofoca a premiação vai ser um jantar num lugar delicioso maravilhoso com duas pessoas famosíssimas queridíssimas do Brasil está pior que a CPI nunca acaba nós vamos fazer a disputa quem faz o melhor muito bem muito bem muito bem muito bem muito bem muito bem presença do nosso querido Pablo Spire que veio acompanhar vai Torinho vai Torinho Torinho que é nosso companheiro aqui da Jovem Pan e eu quero saber o seguinte diga imediatamente eu já dou o resultado de quem ganhou ou vamos fazer uma pequena emoção pequena emoção pequena emoção então eu vou dizer quem você achou melhor Torinho André Marinho André Marinho você achou você achou quem eu não vi o todos não vi todos todos eu fico eu fico com o Morgado pelo seguinte porque ele foi o pioneiro eu acho que sempre é o mais difícil você fazer quando não tem a melhor é do Marinho mas o Morgado é o pioneiro então eu gosto do pioneiro então eu vou dizer quem está para a foto Pablão o Pabllo já disse que é o Alba o Morgado eu fui mudando você foi mudando foi trocando é importante é importante a gente mudar é importante acho que no final eu vou de Morgado eu vou de Morgadão sim o Alba pioneiriza acho que o Sam tem razão então eu vou dizer uma coisa para você e outra eu fiz a versão 1.0 na época que ele não tinha o desafinado não tinha desafinado calma aí não interessa CPI CPI da imitação interessa vai para o Supremo eu fiz para a diversão não para a competição obrigado muito eu vou agora dizer quem está fora quem vai para o morning show o Lanterna qual é a pena Lanterninha vai para o morning show Lanterna da competição terceiro lugar terceiro lugar bonita essa atriz quem está fora da competição para quem você imagens com 5.966 votos na Lanterna foi na terra 30.9% está André Alba vai para o morning show vai para o morning show foi justo foi justo 6 meses quadril 30% foi justo foi super apertado agora nós estamos entre Morgado e Marinho de mão dada sem vontade fingindo uma amizade fingindo amizade a falsidade da comunicação fingindo amizade em primeiro lugar ele calma o chorão calma 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 qual foi o porcentual vamos ver o porcentual primeiro sem falar os nomes o daquele discurso mas é ruim tem que ser o discurso do Bial poesia tem que fazer poesia é muito babaca poesia vai fazer o que? a vida promete a vida a vida promete um caminho fala aí puta é muito babaca o caminho não tem um portão as vezes escolhemos um caminho que vai para lá as vezes a porta e põe uma trilha a porta a música uma porta se fecha e uma janela se abre tem uma trilha no momento em primeiro lugar olha lá a trilha trilha máquina Brasil máquina não renunciei para quem você tira o adeus é do gordão da máquina máquina da verdade boa noite Brasil pô bonito esse touro esse é um fã que trouxe de presente eu uso ele no fechamento uso ele no fechamento mas vai ganhar quem vai dar não esse eu uso esse é seu vai ganhar esse é seu lindo e ele fez girar igual a vinheta da Jovem Pan ó é o pior da casa própria então é o seguinte deixa eu falar uma coisa para você antes do resultado contrariando contrariando não né contrariando nada começou mal começou lá embaixo na trilha desacreditado começou desacreditado cara de talento isso começou muito desacreditado à medida que o tempo foi passando foi ganhando foi melhorando foi engorpando conquistando como ele conseguiu isso difícil dizer talento compra de botas os três tem uma luz capacidade de engajamento capacidade não sei devo dar o resultado agora eu acho que não pedi voto pode ser pediu para a irmã pediu para o fã clube da irmã exato a irmã contratou empresas exato call center call center talvez como fizeram isso não sei mas o primeiro lugar o primeiro lugar com 7 mil 176 votos ele não me diga que nos traz a luz do tourinho de ouro quem nós vamos conhecer senhoras e senhores atenção o tourinho desse momento que roube os tambores nós conheceremos o tourinho agora que o Brasil inteiro está esperando quem será quem será atenção balança o Brasil espera esse momento o momento a torcida se levanta depois de você assinar nós vamos conhecer o tourinho de ouro ele daqui a pouquinho balança balança comerciais daqui a pouquinho tem que ser sempre daqui a pouquinho daqui a pouquinho nunca pode ser no mesmo momento depois dos comerciais já veremos o Brasil já já gente vai pro intervalo ele que emocionante um bolsonarista e um representante da chavele que representa chapatei dória sim será o tucano do Brasil o MBL o vencedor e agora o grande ganhador a melhor imitação que vai levar o tourinho de ouro e se você assinar agora XP ganha luck bill do nosso querido Pablo Spire o vencedor com sete mil poucos votos nem pra vereador nem vereador não ia nem pegar o lugar do holiday não ia ele que é suplente de holiday ele que está lá no MBL com o vencedor com sete mil cento e setenta e seis votos totalizando trinta e nove por cento ponto dois das urnas neste dia o ganhador o tourinho de ouro é André Marinho contrariando tirou a camisa contrariando mandou chupa contrariando toda a torcida chupa vai 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 tirar a camisa e com essa festa encerramos parabéns Marinho parabéns Marinho obrigado Pabrinho mas peraí peraí tem uma coisa aqui que é o seguinte eu percebi que o Morgado está circulando no Brasil e aí a gente conversando eu queria entregar para ele eu estou entregando para o Morgado um certificado de tourinho de imitador oficial de tourinho nossa está registrado em cartório definitivamente calma lá não é tapetão não é um tapetão não é um tapetão STF olha o áudio parece que foi assinado assinado e está com carinho jurídico e quero dizer e quero dizer para todos que em breve essa eleição foi por já de frente com o gordinho parodiando aí o de frente com o touro de frente com o gordo em breve você vai ver aqui e o carimbo é do Esper do advogado da jovem carimbo isso aí é tapetado tapetado obrigado pelo voto e a todos vocês que infernizaram a minha vida eu disse o seguinte você rebotei que me engoliu sagalo sagalo eu vou ter que me engolir e agradeço demais todos aí que apoiaram e se não fosse pela mobilização de vocês a gente não estaria aqui é vitória contra o tapetão contra os golpitas muito bem um abração Portugal manda hambúrguer manda hambúrguer aqui no almoço ele é dono do Jerônimo como é que chama lá do Madeiro Madeiro Jerônimo Bolsonaro também eu o Alba e o Marinho vai todas as inaugurações nós vai lá só convida o senhor também não convida a gente a menos a daqui não mas tudo bem falou que o o suco parece tangue eu achei muito não tem nem suco é coca achei muito indelicável vem não Bozano deixa a nossa Bruni Bozano saiu do cabelinho molhado eu cortei o cabelo ele tava na massagista e a Michele tava na massagista a Michele que cortou meu cabelo falou posso passar pomada e aí pra eu não deixá-la triste eu falei passou passou hipoglose você tava no almoço executivo conta pra gente o risoto o Samir ele ficou o cara que lava o carro ele falou vai lá que é bom que eles lavam o teu carro cortou o cabelo com assessoria assessoria tava me ligou marcou o corte é almoço executivo ou chá da tarde isso tô ligado em você Samir de roupão foi um branco peraí vamos trabalhar claro vamos ficar brigando tá muito chato é humorismo eu achei extremamente mal gosto você preparar aquele quadro ontem aquilo não vale nada o Torinho é do Marinho tá assinado e tá com jurídico foi antidemocrático eu só digo o seguinte autoriza Silvio eu fico muito feliz eu apoio 100% vai lá segue aí dando na rede social sequência ao legado do Torinho mas saiba que toda vez que você vier fazer o Torinho imagine eu no cabal na plateia olhando assim pra você só esperando a próxima imitação que eu vou tirar pra você roubar tá legal boa o Torinho de prata meu vice toca o barco aí por favor não renunciarei não renunciarei é imagine o cara não aceita não aceita uma derrota tá parecendo a Yasmin Brunet é não nos votos tudo bem perdi perdi nos votos mas o Pablo me curou tá bom que Pablo o Pablo não manda nada aqui vai Torinho quem manda quem manda é a torcida mas lembre de mim estarei lá na plateia um fantasma do Marinho na plateia te dando tchauzinho vai lá lembre de mim te olhando realmente deu diploma olhando no fundo tá com assinado e tá com carimbo do jurídico isso aí sabe como é que foi eu vou contar a real lógico contar os Leonardo aqui também a audiência ficou brava contar os Leonardo eu vou contar contar os Leonardo aqui eu vou contar como é que foi como é que foi o Morgado ele preparou esse diploma mandou fazer trouxe aqui falou assina aí eu quem que me entregou quem que me entregou quem que armou ele armou quem foi que me entregou ele teve acesso a conta ai 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 quem foi sofrendo foi que me entregou ele teve acesso a conta pega lá pega lá o vídeo de quem foi que me entregou e me coroou aqui no ar quando eu te entregaram as parciais finais ai você foi meio descuidadoso ai não sei a gente de canto de olho conseguiu ver vai exalta que a gente morde o resultado final não calma ah você viu se eu conseguir que to mais longe é que o Morgado com certeza ai teve aquele break antes nesse break conforme Delari Morgado se deslocou percebendo a iminente derrota e pegou ali pra entregar pro Pablo porque ele não ia pegar ele trouxe ele trouxe como um apólice de seguro caso perdesse ah ele veio preparado então é pra contar coisa fora do ar vamos falar do tambor aqui não vamos falar do tambor aqui quer fazer as coisas de backstage não pode zoar o Holodun também se você fala coisa de backstage não fala coisa de backstage porque o Holodun porque o Holodun ai é Holodun tá bom esse é o o clipe do Michael Jackson muito bem mas vamos lá vamos seguir o programa parabéns a você tem que render o bloco eu proponho tem que render o bloco outro desafio eu proponho uma negra né que chama como é que chama quando tem que isso a batalha pelo Mickey de Ouro revanche vamos chamar de revanche quem fizer o melhor Samidana boa ah sim eu quero ver ah eu já tentei não consegui muito obrigado esse é brabo eu sou inimitável meu amor eu sou inimitável é é não é